65 milhões de reais vão fortalecer a segurança pública no estado do Espírito Santo. Os recursos são para a compra de viaturas e equipamentos que vão reforçar a segurança nas escolas e também combater a violência contra a mulher. O Ministério da Justiça vai atuar em conjunto com os estados para fortalecer o trabalho na segurança pública. O Espírito Santo, que apresentou em agosto o menor número de homicídios da série histórica em 27 anos, recebeu nesta segunda-feira um reforço importante do governo federal para investir no setor. Foram anunciados quase 65 milhões de reais, recursos destinados para a compra de 26 viaturas e novos armamentos e também para reforçar a segurança nas escolas. Desse total, 35 milhões serão para o Programa de Ação na Segurança e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que acabam de chegar ao estado. Esse é um evento em que nós temos o fortalecimento dessa parceria do governo federal com o governo do estado, visando a que esses indicadores declinantes na área de segurança se fortaleçam aqui, se fortaleça essa tendência aqui no Espírito Santo. Os recursos anunciados também prevêem a construção de uma Casa da Mulher Brasileira na região metropolitana de Vitória, espaço para atender mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade. Nós estamos praticando uma política distributiva em que trabalhamos com todos os estados, independentemente da posição política e orientação ideológica do governador. Isso que nós estamos fazendo hoje no Espírito Santo, eu já fiz em 20 estados. Independentemente de quem é o governador, governadora, nós estamos hoje presentes em todo o território nacional com ações federais apoiando o sistema estadual de segurança pública.